E, meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo só pra vocês, aqui, mano, no canal DadaHort, é o seguinte, rapaziada, hoje estou aqui, mano, no jogo mais esperado de 2023, mano, é isso mesmo, o Slithério, rapaziada, o jogo da cobrinha. Mano, é isso mesmo, rapaziada, 2023 a gente vai voltar com todos os jogos, mano, de verdade mesmo, o que eu gosto mesmo de jogar, tá ligado? Opa, já tá vindo gente aqui, ó, mano, e é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês hoje a minha habilidade que eu tenho aqui no Slithério, eu tava morrendo de vontade de jogar esse jogo aqui, não vou mentir pra vocês, eu tô com uma baita saudade. E, mano, tô trazendo pra vocês aqui no canal o Slithério, mano, então pra você, opa, 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 e dá pra você que gosta de vídeo de jogo, tá ligado? Mano, já deixa aí nos comentários, porque eu vou, mano, 2023 vai voltar com todos os jogos que vocês gostam, mano, Free Fire, vocês não tá ligado o que aconteceu com a minha conta Free Fire? Lembra que tinha sido hackeada, rapaziada, hackeadinha? Mano, opa, mano, esses pequenininhos é maldoso, mano, Free Fire, eu recuperei a minha conta, mano, então vai voltar Free Fire em 2023 no canal, é isso mesmo, rapaziada, vocês não tá ligado? Mano, eu tô com 3 mil pontos, tá ligado? Pra mim tá no ranking com 8 mil, então eu vou me concentrar aqui e eu vou tentar não morrer até o vídeo acabar, juro, se eu morrer, o vídeo acaba, vai ser tipo o lema desse vídeo aqui, se eu morrer, o vídeo acaba e já era, tá ligado? Já era, acabou, cada um faz o que quiser, vai pra pular vídeo, se esse vídeo tiver 3 minutos é porque eu já morri, mas é isso, rapaziada, vamos ver se vai dar certo, Felipe, vou pedir só uma ajuda pra mim não morrer, eu vou colocar a câmera ali em cima, não deixa eu morrer, se eu morrer a culpa é sua, vai, vai, Felipe, você é meu copiloto, Felipe, tá vivo, Felipe? Felipe, não morre, Felipe, ai, ele tá morrendo, o cara aí tá correndo atrás do lugar, atrás de tu? Ó, eu vou começar a pegar esses pequenininhos aqui, ó, esses pequenininhos aqui, tá me atrapalhando, sai fora, eu vou evitar ficar naquela muvuca, tá ligado, rapaziada? Porque naquelas muvucas, é uma coisa da vida, você cresce muito rápido, mas também perde tudo muito rápido, então, ó, aqui, ó, vai chegar, vai dar uma volta circunferencial nesse cara, ó, matamos, não ajuntou nem as bolinhas que eu... Opa, esse cara aqui vai levar, esse cara aqui vai levar, eu vou tentar dar uma volta nesses caras aqui, ó, esses pequenininhos não vão parar de correr nunca? Toma. Parou. Aí, agora eu volto, ó, pegando todos esses caras aqui, ó. Meu Deus, esse coloridão aí, tá, não para? É muito chato, véi. Eu quero começar a circular, tá ligado, rapaziada? Porque eu tenho esse zoom aqui, ó, que eu dou, eu consigo ver os caras de longe. Então, ninguém consegue me pegar de surpresa, tá ligado? Ó, esses pequenininhos, tá com nada. Nossa. Olha, aquele montão de... Nossa. Nossa, mano. Vou pegar pra esse lado aqui, ó. Aí, pronto. Peguei um pouquinho do que eu queria. Aí, vai lá, vai lá, isso, vai, se mata. Eu não quero ser não, tio, vai, vai-te embora. Aí, pega lá, ó. Vai, vai, vai. Deixa eu pegar ele, tio, vai, deixa eu, deixa eu pegar ele. Vai, vai. Mano, olha o que é isso, cara. Os pequenininhos da cor. Mano, eu tô muito mestre no eslitério, rapaz. Já era. É tudo mil, rapaz. É tudo nosso, é tudo nosso. Vai, 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 vai-te embora. Vai, 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 vai. Mano, eu tô com cinco mil, rapaziada. Se eu perder, esse jogo acaba. Mais três mil, Léo, no placar. Mano, eu tô querendo entrar pro ranking, então... Falta três mil. Mano, eu vou começar a ir atrás desse pequeno aqui, ó, que tá dando moral. Morri. Já, já morriu, já. E começar a pegar dele de pouquinho em pouquinho, porque de pouquinho em pouquinho, nós vai... Tá ligado, né? Nós vai vendo onde que a gente pode chegar. Ó, vou pegar daqui, vou subir aqui, pegar um pouquinho desses pequenos aqui. Bora, rapaziada. Ó, esse aqui já foi pra fita. Que é só descer até aqui embaixo na minha cauda, ó. Ele nem viu. Já era, pai. Você perdeu, tio. Você perdeu. Fica de boa na sua. Tá ligado, né? Mano, já se mata já, pai. Já perdeu, 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 irmão. Perdeu, perdeu. Começa outro jogo aí e fica na sua. Já era, tio. Perdeu. É isso que a vida faz. Cuidado com o verde embaixo, hein? Ele é grande. Tá ligado aqui, ó. Tudo meu. Quanto que eu subi? É, não muito. Mas... Esse cara tá pensando que vai circular eu, esse cara aqui? Tá tirando eu? Eu consigo ver onde você tá, ó. O bom desse negócio de zoom, rapaziada, é que eu consigo ver a minha cauda, tá ligado? Minha própria cauda e eu sei onde que o povo tá. Por exemplo, se eu quiser circular esse branquinho, ó. Ele tá dentro de mim e ele nem sabe, ó. Tá ligado? Oxi, esse cara aqui se matou em mim. Mas não compensa ficar gastando energia com esses pequenininhos aqui, ó. Ó o verde. Porque vai que um grandão desse aí, ó, quer me circular aí, ele pensa que eu não tô vendo ele vindo, não. Ó, o cara se matou dentro de mim. Ah, eu já circulei mais dois ainda. Ó, é só eu ficar seguindo a cauda dele, ó, que ele nunca consegue me circular, ó. Zé. Vamos ver se eu consigo circular ele? Eu vou circular ele e ele me circulando. Eu acho que ele vai dormir. Ah, pensa que eu nasci ontem. Zé. Ô, verdinho, vai-te embora. Você é menor, você não consegue pegar o pai aqui, não. Vai, vai, vai cada um pro seu canto. Vai pro seu canto. Eu vou pegar você. Ele vai seguir. Eu vou pegar você. Cara chato, mano. Cara chato, mano. Aí, aí, pai. Tá achando que eu sou o quê? Otário? Tá achando que eu sou o quê? Otário? Ah, isso aí é interessante. É. Gente, tem tudo uma técnica, tá ligado? Se o cara tá vindo de frente com você, mano, é só você abrir primeiro. Tá no lugar? Ah, moleque! Moleque! Moleque, mano. Se liga, o pai tá em sétimo. Mano, tô com 6.820 pontos. Tá ligado? Tudo é questão de técnicas. Ó, vamos ver se a gente consegue pegar mal alguém. Você tá descendo, Leão. Você vai sair no placar. Ah, mas não dá pra ficar no placar todo o tempo, né? Só quando tiver com muito ponto. E se eu ficar querendo matar o povo muito rápido... Você sai do placar. Ah, sai do placar. Agora fiquei triste. Mas, mano, vamos com calma que a gente já tá grande, tá ligado? Bora, bora, bora. Mano, eu consigo pegar esses dois, hein? Ixi, tem um verdinho muito louco pra atrapalhar. Eu vou pegar só um só. Opa. Tá vendo, gente? Você nunca vai de frente pra fechar. Vai subindo. Porque, ó, o pai dá no placar de novo. Esqueça tudo. Tá. Mano, é sempre assim, ó. Vamos tentar dar a volta nesse carinha aqui, ó. Mas lá por Simão, ó. Ele nem vai ver. Ó, ele nem vai ver. Ah, esse cara me atrapalhou, mano. Sai fora, tio. Ele vai entrar de novo. Você vai perder, tio. Você vai perder. Ah, ele cresceu. Que droga. Desgramado, sai daqui. Vai-te embora. Ó, vai acontecer igual o outro. Vai ficar pensando que vai matar ele e vai morrer. Vai morrer. Mano, vamos ver o que tá acontecendo aqui pelas redondezas. Ó, esse cara aqui tá passando pelo menos se for o quê, ó. Um pequenininho atazanando. Um grandão. Mano, lembrando que se eu morrer, o vídeo acaba, rapaziada. Eu já tô grandão, tá ligado? Não quero morrer por agora. Mano, esse aqui eu matei. Esse aqui eu matei. Esse aqui eu matei. Esse aqui eu matei. É lá em cima, ó. Então eu só vou pra ponta dele. Esse cara também tá cercando várias pessoas. Então, mano. Ó, ele não vai me cercar porque eu vou pra ponta, ó. Como que ele cerca se eu vou pra cá? Tá vendo? Ai. Sai fora, pequenininho. Esse bichinho chato, olha. Mano, agora ferrou. Porque tem dois, um de cada lado. Dos pequenos. E os pequenininhos é chato, hein? Ó, ele não dá espaço. Mano, esses pequenininhos... Eu vou ter que correr até eles acabarem com a... Com os poderzinhos dele. Agora eu volto e eles não conseguem. Pronto, acabou. Tá brincadeira. Acabou a patifaria. Acabou a palhaçada. Será que eu volto pegar esse aqui? Volto, né? Mano, vamos ver. Tô com 7.800 pontos. Esse vermelho tá bem grandão. Ele tá tipo igual eu. Acho que ele tá um pouquinho maior. Se alguém matar ele, mano... Eu vou cascar porque eu vou querer pegar um pouquinho. Aqui não tá um movimento muito bom. Tô me sentindo aquado. E eu que tenho que aquar os outros. Eu sou maior que todo mundo. Então, vamos pegar aqui, ó. Opa. Opa. Mano, esses pequenininhos estão dando trabalho. Gente. Olha. Ele não tá deixando. Opa. Aquele cara matou. Vamos ver se isso aqui morre. Opa. Morreu, 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 morreu. Sabia que não é assim, ó. É bom quando o cara mata, ele já vai louco pro outro lá e ele morre junto. Então, só fica de rebote, ó. Toma. Aí, ó. Só... Fila da mãe, mano. Entrou dentro de mim. Coloca o replay, editor. Só. Fila da mãe, mano. Mano, olha só essa morte. Mano, o cara entrou dentro de mim na hora que eu fui dar a volta e me matou. Mano, seria uma coisa que eu usaria pra matar um grandão. E ele usou, rapaziada. Juro. Mano, 9.300 a gente conseguiu. Velho. Eu não sei qual rank que eu fiquei, eu não sei qual rank que eu fiquei, eu não sei qual rank que eu fiquei, eu tava jogando, eu não prestei atenção, mas a gente tava muito, muito, muito grande. Você tá louco, rapaziada. Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui. E se você gostou, mano, desse tipo de vídeo, mano, se eu morrer, o vídeo acaba. Mano, deixa aí nos comentários, deixa muito o seu like aí. E é isso, mano. Vou deixar aí no vídeo por aqui. Valeu. Falou e fui. Mano, se você quiser vídeo de Free Fire também, mano, já deixa nos comentários. Mano, já já meu Free Fire vai tá play. Demorou? E é isso. Valeu, falou e gostou do vídeo? Gostei, foi da hora. É isso. Fui.